O ato realizado no Centro de Eventos de Dionísio Cerqueira reuniu produtores de leite do sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. A mobilização é da Federação da Agricultura Familiar dos Estados do Paraná e Santa Catarina, com o apoio das associações dos municípios dos dois estados. O tema do encontro foi Não Fique Chorando Leite Derramado Vem Pra Luta, que faz parte de uma mobilização nacional que discute o preço pago pelo produto. O produtor sempre buscou investir nas suas propriedades e hoje ele está tendo essa problemática de honrar com seus compromissos pela baixa do preço do leite e o custo da alimentação, que é do ano passado, aonde que é um custo elevado. E aonde que hoje o nosso produtor está trabalhando no vermelho. E várias famílias, tanto pequena, média, desistindo da atividade pela problemática de não ter a sustentabilidade dessa atividade. De acordo com dados da Federação da Agricultura Familiar, o preço médio pago pelo litro no sudoeste do Paraná e oeste catarinense está em R$ 1,80. O ideal, de acordo com o órgão, seria em torno de R$ 2,40. Para evitar que o preço inviabilize a atividade, de acordo com a classe, é preciso ação do poder público, já que muitos produtores acumulam dívidas de investimentos. A saída imediata que nós precisamos, que gostaríamos que o governo federal nos atendesse a partir desses atos, com uma urgência muito grande, é o prorrogamento das parcelas de custeio, de investimento, de todos os nossos agricultores familiares e também dos médios produtores que também estão passando por essa dificuldade nesse momento. O produtor Adilar Maciel, da comunidade de Pinhalzinho, Santa Catarina, possui 42 vacas em lactação, que produzem 30 mil litros mensais. Ao longo de 15 anos, ele fez investimentos na propriedade e agora não sabe como vai quitar as dívidas com o preço pago pelo produto. De acordo com o que foi discutido no encontro, mobilizações como essa serão realizadas em todas as regiões do país, principalmente no sul, até que os governos adotem medidas para auxiliar os produtores. Nós vamos continuar fazendo as nossas ações, esse é o passo para fazer com que o governo do estado, o governo federal, as autoridades, o ministro de agricultura, enfim, o ministro da indústria, da comércia, todos entendam o drama que está vivendo o agricultor, principalmente o agricultor familiar do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, e que tem na produção de leite a sua sobrevivência. Nas condições que nós estamos vivendo, as bacias leiteiras do estado catarinense, com certeza elas tendem a desaparecer.